Vamos lá, vamos lá, vamos lá Focando certo? Tá Foda, cara, como vocês estão? Vocês estão suave Cara, o seguinte é o vídeo de hoje, vai ser novamente um vídeo de exploração E provavelmente vai ser um vídeo de exploração Como sempre, que deu errado Eu tenho quase certeza que Ó Tá friozinho, vamos ver se dá pra pegar Tá mó frio, velho E onde aí tá um frio do deserto? O deserto é quente, né, mano? Onde que é frio no mundo? Tá muito frio Não dá de ficar na cama de tadinho assim, ó Mas enfim, galera, é o seguinte, ó Hoje eu vou fazer um vídeo de exploração É isso aí que eu tô falando mais, mano Hoje eu vou fazer um vídeo de exploração como vocês tanto gostam E provavelmente vai ser, eu acho, né, eu acho Eu tô pensando positivo em dar certo Mas eu acho que vai ser um vídeo de exploração que vai dar errado Eu acho, eu não vou falar sobre o local Porque vai que dá errado, né, aí perde todas as esperanças Sobre o local, mas enfim Esse é o lugar que a gente vai hoje, um local Que um inscrito mandou pra mim Eu me buguei, velho É muito ruim fazer entro de manhãzinha É vídeo de exploração, galera Mas é, tá, tamo junto Daqui a pouco eu volto aí Daqui a pouco eu volto aí Daqui a pouco eu tenho que chegar Aí eu volto pra continuar a gravação E galera, eu vou tomar um café, mano Porque eu buguei realmente agora Eu não, eu, eu penso num bagulho pra falar Aí na hora eu falo outra Eu não tô entendendo mais nada que eu tô falando Eu vou falar aqui Galera, é o seguinte, ó Como eu tinha falado pra vocês Eu tô aqui num lugar e deu certo Eu tinha falado no próximo Talvez não ia dar certo Mas deu certo Graças a Deus A gente tá no hospital Eu não sei o nome É, era um hospital Ele tava ativado Eu sei que faz muito tempo Que ele foi desativado E faz muito tempo que ele existe também E... Na verdade, a gente tava fora A gente tava frutando Na verdade E o que acontece? Vai fora A gente tá ficando barulho aqui já Mas enfim, é um hospital Eu vou tentar buscar as informações E trazer um dia pra vocês Eu queria agradecer primeiramente O Robson que mandou pra nós aqui Esse hospital Robson, eu não gosto de ser, cara Eu tô com medo, mano Mas é isso Eu tô aqui, ó Eu tô novamente com o Manu Caduzeira Caduzeira tá presente E o Joãozinho, mano Já lança aquela frase de efeito A frase de efeito? É, rapidão Rapidão? É Atum pirulitão Você tá ligado? Aqui pode ter nóis Pode ter mendigo, né? Vocês tá ligado, né? Ó, gente Esse prédio que a gente tá aqui Eu não sei o que se era Parte do hospital também Mas só que tem essa parte aqui também, ó Esse prédio é um gigante aqui, ó Tem esse prédio aqui, ó Esse prédio é gigantesco aqui, ó Essa parte que a gente tá Eu não sei se era, tipo Parte onde atendia Administração não sei, mas faz parte do hospital também A gente entrou Já tem aqui o banheirinho aqui Banheirinho, maroto Nossa, olha o corredorzão, velho, que da hora Mas lá deve ter uns corredores mais loucos Não, lá deve ser bem maior, mano Ó o outro Mano, isso aqui É, então Porque, ó Tem banheiro Eu acho que aqui também era a parte De onde ficava paciente, ó É como se fosse um cortinho Pode crer Aqui, ó Tem um tubinho aqui, ó Não tem nada Hã? Ó, aqueles Sabe aqueles Puntos de Ah, de oxigênio Pode crer Aqueles negocinho Que a pessoa fica Aqui, ó Tem outro aqui, ó Tem outro tubinho aqui, ó Verdade Também era os Puntos É, isso aqui era uma sala de Paciente É, um corte de paciente Isso aqui, mano Acho que não era aquele Claro, claro Não era tipo Não é triagem Como que fala? Antes, tipo Tipo, onde você toma soro É, sala de medicação É Que tem a triagem Deve ser mais ou menos isso Criagem, onde que você Tipo, passa com a enfermeira Pra saber o que você tem Isso mesmo Os aparelhos de vidro Estão todos iguais Esse fio aqui, mano Mano, como que o fio Tá passando aqui no meio? Mano, é algum bagulho Mano, é algum bagulho Que tipo, alguém Tá usando pra fazer energia É verdade Cuidado com esse fio aí, Cadu Cuidado com as lâmpadas Ó a lâmpada aí, ó Deixa eu ver Olha esse tamanho Mano, a gente não sabe o porquê Mas tem um fio Jogado aqui no meio Tipo, ele sai de lá, ó O fio sai daqui dessa janela Passa aqui no meio E vai lá pra fora Provavelmente Deve ser pro sol que tá Porque esse prédio aqui Que eu tô vendo A gente tá vendo aqui Tá tudo destruído Tipo, tiraram a porta e tal Então acho que vão reformar Ou vão demolir Ó, tipo As portas, ó Já era Tão arrancando tudo, ó Mano Vem me vendo onde que o fio vai O que? Olha lá O fio Mano do céu Não, não é possível Ah, agora eu não sei Não tem, não tem sentido Ó onde o fio tá indo Mano, não tem sentido algum Mano, tá indo lá no topo do bagulho Não tem lógica Não tem lógica, né? E tá vindo da De lá de baixo Vamos lá, vamos continuar Ai, cara Quase caiu, mano Cuidado aí Ah, mano É todos os quartinhos Tudo igual Não tem muito o que mostrar Nesses quartinhos aqui Ó, mas tem uma escada ali, ó É, tem uma escada ali no final Os quartos aqui Eles são praticamente tudo igual Não vou mostrar muito eles Porque vai ficar muito repetitivo Mas, ó Os quartos é tudo igualzinho, ó É a mesma coisa, ó Nossa, o hospital era grande, mano Nossa, o hospital era grande, mano Pô, peraí Sabe o que eu percebi? Sabe o que eu percebi? Reparou alguma coisa diferente? Hoje Exatamente hoje Você reparou nada diferente? Alguma coisa O bigode? Não, você não reparou nada já O bucador tá indo na frente O bucador tá indo na frente, mano Agora eu comecei a ficar com medo Eu tô com medo agora Vai dar merda Tem alguma coisa errada Alguma coisa não tá certa, mano Nossa, que da hora Mano, é antiguinho, né? É um quadrinho Bonitinho, mano Olha que daorinha É bonitinho, mano É bonitinho mesmo Deixa aí É outro quartinho Vocês escutou? Ah, aqui, ó Esse banheiro é diferente, ó É diferente Ele tem divisório, ó Não tem? Tem não Ele tem divisório, tá ligado? Acho que era pra dois pacientes aqui, ó Tá ligado? Tomar banho Tomar banho Não, é assim, mano Aqui, ó Também, ó Ah, aqui vai dar no outro quarto, né? Também Caramba, a altura Vamos lá Caduvi uma garrafa de água aqui na frente Então vai ficar esperto Aqui já mudou Aqui já é diferente Tá uma garrafa de água ali em cima Filma aí, já vai filmando aí Mano, aqui acho que era lavatório, eu não sei Aqui já mudou um pouco já A temática do quarto Aqui já mudou um pouquinho, tipo, a aparência dos quartos Olha lá, garrafa aqui Tá suave, tá suave, tá suave, tá suave E aí A gente deu uma olhada aqui por cima aqui Aparentemente não tem ninguém Aparentemente, né? Nessa parte, né? Mas aqui, aqui já muda Aqui é como se fosse... O que que é? Ah, frasco, ó 250ml ali escrito ali É, era tipo, separava, né? Aqui, ó Aqui, ó Nato Nato Vem do persa Do parça Dos persa, tio Nato De natologia Natologia Logia Vem da tecnologia Então quer dizer Nova Nato De persa Tologia Logia Tecnologia Ou nato pode ser de... Natalidade Natalidade Nova natalidade é da tecnologia Mano, uma tartaruga Tartaruga? Uma azuleja aqui, ó Azuleja Natal, achei que não tinha uma tartaruga aqui, mano Tô maluco Ai, eu queria ter uma tartaruga Aqui parece a mesma coisa de lá, ó Olha aqui, ó Tem um bagulho aqui, ó Acho que é pra atender, tá ligado? Abre o... Não abre Tipo, tem uma pomba toda estraçalhada aqui Nossa, uma pomba... Ai, que nojo, credo O hospital e maternidade no Njaí Ramais internos Almoço xarifado Assistência Consultoria Tô precisando de tudo que tinha aqui, mano Tem tudo, ó Todos os ramais Ó, raio-x Psicóloga Poço ao terceiro andar Game Secretária Ah, onde você tá vendo isso? Tô vendo tipo aqui, ó Game, é verdade, olha aqui, ó Game Secretária Irene Irene É Irene Ó, tem velório, mano Velório, UTI infantil Mano, você tá ligado que o hospital, cara? Hummm Uns bagulho não, sim Porque tipo... Já aconteceu morto Não, tem muito bagulho feio que aconteceu Sim, mano, com certeza Ju... Ju de imagem Nossa, uns par de bagulho, mano Ju um de imagem Existe ainda Existe? Existe de imagem? Mota, uns par de bagulho Bom Vamos lá E aqui do lado, onde é o pé? Acho que deve ter uma entrada, acho Mais uma salinha, ó Uma entrada pro... Não, a salinha... A entrada aqui é pra ali, cadô, ó Na frente Não Entrada ali, ó Tem uma porta ali, ó É por lá, ó Tem que entrar no corredor pra entrar ali, ó Mas é uma porta ali, entendeu? Isso daqui é uma janela, parço Isso daqui é uma janela, mano É uma janela, a cabeça de ovo É uma porta, tio Não, mano, é sério É uma janela isso aí, mano Que porta Mano, ele vai lá Ele vai ver que é uma porta É uma janela É uma janela, né? É uma janela, né? É uma janela Mano, isso aqui Acho que não tem mais nada, né? Nesse É uma porta do dedo já O cocô? É Não Não Tava batendo na portinha já O bagulho Tá assim, ó Mano, aqui nós já viu o tipo É, não tem muito o que mostrar, mano As salinhas daqui são muito Simplesinhas, sabe? É, eu particularmente não entendo Aqui era um lavatório, alguma coisa Uma pia, alguma coisa do tipo E a gente subiu daqui, ó Uma escada aqui, ó Aí tem vários cortes Bom, acho que a gente vai ter que ir pro outro ali, mano É, tem que ir pro outro Olha como chega lá Aí tem que dar um jeito de passar pra lá, mano Não, aqui não dava pra lá Aqui não dava pra lá, é muito alto O que a gente vai fazer agora? A gente vai tentar passar pro outro lado lá Tomara que dê certo Que é o Onde fica o prédio O prédio maior, né? Nossa, Macarena Duvido Não é Macarena logo, mas Isso É Macarena ou não é? Não é Macarena outro, não Eu duvido que ele vai conseguir Não, não pode colocar a mão no chão, mano Ah, não, assim até eu consigo, mano Ah, não, assim até eu consigo, mano Tá tirando Ele quase caiu, mano Vai, Cadê? Vai, Cadê? Vai, Cadê? Vai, Cadê? Vai, Cadê? Vai, Cadê? Ela tá indo todo torto, mano É Tudo Doesn't É muito idiota, velho Ó, o prédio vai ser aqui ó Que a gente vai tentar entrar agora ó Vamos entrar aqui em baixo primeiro Nossa, tem mais parte aqui pra baixo A gente tava nesse andar aqui ó Tem mais coisa aqui pra baixo ó Nossa, uns pós de bagulho. Acho que vai ter gente aqui. A gente já encontrou uns tipo colchão, roupa aqui já. Já tá na água, vamos se molhar, né? Mas de noite é a mesma coisa que de dia. Nossa, o tamanho disso, mano. Vamos ver. Tamanho desse bagulho. Pô, cuidado na onde que pisa, mano. Que pode ter umas tábuas com prego pra cima. Ah, eu tô ligado. O que será que era? Tinha um depósito, né? É, depósito de medicamento. Não tem nada escrito? Não, depósito de medicamento ia ser refrigerado. Hum, bom. Esse menino tá pronto. Vamos indo procurando pistas. Ah, entrada proibida. Ih, ainda. Entrada proibida. Ah, é porque eu vi uns bagulho de energia ali já. É uma planta? É a planta do hospital? Acho que é, mano. Ah, acho que é a parte de maternidade, será? Aqui, ó. Área de separação, área suja, área limpa, depósito, costura, depósito de material. Nossa, vocês não transferem nem ele, tio. Área de separação, área suja, área limpa, depósito, costura, depósito de material. Área de separação, chefia, WC, área limpa, depósito de material. Área de separação, chefia, WC, área limpa, depósito de material. Mas isso aqui não é aqui, essa parte que a gente tá, ué. Não é, né? Não é. Não, acho que não. Não, não é. Não é. Não tem uns coisas, ó. Deve ser um outro lugar aqui. Ó, na lavanderia. O que eles viram? Nossa, aqui é a máscara que eles usavam, né, mano? É a máscara que eles usavam. É, é máscara, não é? É. Acho que é máscara. Eu acho que é máscara. Aqui, ó. Eu acho, ó. O pessoal descer com ambulância aqui, ó. Verdade. Pode descer aqui com ambulância. Hein, aqui eu acho que era a entrada proibida, que era o bagulho das energias, duro. É. Porque, ó. Ó, é verdade, ó. Tem um logo de energia aqui, ó. E olha aqui, ó. Não sei o que é isso. É, eu quase perci o pé, mano. Ele falou que não tem que deixar um logo de pé, mano. Nesse vídeo. Eu falei que ele não gosta de ficar deitado. Mano, não é a minha culpa eu cair. Sério, pessoal. Não é a minha culpa. Até que eu não olho pro chão. Eu olho olhando assim, ó. Pra cima, mano. É tipo de um negócio que distribuía líquido pelo hospital, ó. Alvejante, mano. Detergente. É pra agulha de lavagem? É, mano. Isso aqui é pra agulha de limpeza. Mano, esse bar, essa parte aqui pode ser da lavanderia. Olha aqui, ó. Tem uma rampinha, jogava roupa, algo do tipo, tá ligado? Aqui poderia ser lavanderia. Olha lá, tem um tancão gigante, ó. Mano, eu nem manjava que existia esses bagulha aqui, tá ligado? Aqui, ó. Tipo, tem detergente, aí tem uns cano que joga os produtos, ó. Olha. Mano, arduino isso daqui. Ó, isso daqui dá pra usar no arduino. Que da hora. Aqui, vamos ver. Brow, brown white, black white. Black white é branco preto, mano. Isso aqui, ó. Brow white é mano brown branco. Mano brown branco, mano. Red white, vermelho branco. Já pensou? Que susto. E aí? Ah, vamos ter que ir pro outro, né? Ah, beleza. A parte de baixo aqui a gente já conseguiu mostrar. Aqui, ó. Nossa, ó. Olha a cortininha. Olha. Nossa, aqui dá um nó. Parece filme de terror, né mano? Essas cortininhas assim, ó. Aí se abre. É, a menina grita assim, ó. Lava as mãos. Nossa. Nossa. Tem milho. Tem milho, mano. Tem milho ali dentro. Hein? Como é que tem gente? Aqui tem, ó. Nossa. Deixa eu ver aqui. Hospital do Senhor. Será que é o nome? O nome desse hospital aqui? Hospital do Senhor? Eu acho que é oração, mano. Não, não. Hospital do Senhor. Aqui, mano. Fui ao hospital do Senhor. Ah, tá. Eu achei que era o nome do hospital, mano. Sala de costura. Pode ser também. Sala de costura isso aqui. Não, eu acho que era lavanderia, mano. Horário. 7 às 19. Escala mensal. Todos os pagos de higienização. Cloro... Clorocididalever diluído a 3%. É isso aí, mano. Tem uns pés de bagulho. Mano, tem uns pés de roupa, ó. Não, não vou relar não, ó. É coisinha de criança, ó. É fraldinha de criança, tá ligado? Eu acho que os caras vêm dormir aqui. Tipo, faz de cama. É, pode ser. Tem uns pés de... Ó, tem um caderno aqui, ó. Janeiro. Não. Eu não sei ler isso aqui, mano. Uma letra feia. Seguindo as normas da CCIH. Tem uns pés de bagulho escrito. Tem uns pés de bagulho escrito, ó. Tem uns pés de bagulho escrito, ó. Tem uns pés de bagulho escrito, ó. Jardina... Jardira. Jandira. Júlia. É... Fisioterapia. Deve ser algum... Mundo 11. Algum bagulho que alguma... Algum médico, sei lá, de fisioterapia aí anotado. Olha, ó. De entrada e saída ali, ó. Caramba, não faz bagulho. Olha, aqui, ó. Dois mil e quatro. Dois mil e quatro. Dois mil e quatro. Dois mil e quatro. Calendário? É. Que que é isso aqui? Pera aí. Hospital... Aqui, ó. Hospital, maternidade... Mano, isso aqui era um carimbo. Não, não. É, ó. É, ó. Isso aqui saia no papel atrás. Passava tinta aqui. Coisava e saia no papel, mano. Isso aqui é carimbo, ó. Deixa eu ver aqui. Folha da diretora. Vamos lá, velho. Dois mil e quatro. Dois mil e quatro. Será que foi quando ele foi abandonado? Dois mil e quatro? É, pode ser. É uma cotinha já, hein? Mais uma cotinha. Mais uma cotinha. Tão ligado como que a gente é. A gente nunca sabe os bagulhos certos. Então a gente vai deduzindo, entendeu? Não é da hora, velho. Ó, com... Ó, um montão de carimbo, tá? Que aqui nesse prédio aparentemente já era. Não tem muito o que mostrar mais. Não, esse daqui eu acho que não é. É, esse aqui a gente já filmou tudo. É do que isso aí? É pra gás, ó. Ah, é gás, gás, gás. De cozinha, será? Não. Tamanho do potijão, mano. O bagulho é maior que o jão, velho. Gás, 8 de 97. Não, nem... 97? Deixa eu ver. O que é? 8 de 97. Nossa, é antigasso, velho. Imagina, imagina explodir esse potijão. Imagina, imagina explodir esse potijão. Nossa. Caramba, olha o tamanho do bagulho. Tem roupa ali. Olha aqui o jaleco. Olha o jaleco que eles usavam. O jalecão. Isso aqui, ah, isso aqui seria tipo o piquinho. O bagulho pra temperatura. Isso aqui era vedado, tá ligado? É vedado esse quartinho aqui. Mas por quê? Não sei, é pra alguma coisa. É, ó. Aqui é um bagulho pra manter a temperatura de uma forma, tá ligado? Tipo, ficar de uma temperatura só aqui nesse quartinho. O porquê eu não sei, ah. Sabe como que é o nome disso? Quarto com temperatura controlada. Boa, garoto. É meio óbvio, né? É meio óbvio que seja isso. Não, ele falou assim que isso aqui chama quarto com temperatura controlada. Falei errado. Olha! Saco para pães. Ó, saco para pães. Luvas descartáveis. Canudo, plástico. Copo, tampa. Adelino, tá fazendo um pouco barulho. Foi mal, mano. Não vê. Cocô, olha que cocô. Cocô. É cocô mesmo? É coco, mano. Neston, maisena, que era o armazém. Marmitex. Chocolate em pó. Sopa de cebola. Pudim, é verdade. Mas pudim deixar assim no ambiente? Olha a geladeirona. Ah, eu vou abrir, mano. Ah, abri, mano. Muito louco, velho. Nossa, uma antigona geladeira, velho. Ó, o cheirinho tá meio estranho. Nossa, antigonaço o bagulho. Nossa, que da hora, mano. Mano, aqui eu não tenho nem ideia o que pode ser. Eu achei que era cozinha. Alguma coisa pendurava aqui, ó. Sei lá. Mano, isso aqui é de marmita, velho. É, aqui era o refeitório. Ó. Isso aqui é bagulho de marmita, ó. Banejão, colocava no colo dos pacientes, tá ligado? Nossa, olha o tanto. Olha o tanto. Eu acho que aqui tinha algum fogão, mano. Olha aqui. Não, olha aqui. Olha que bagulho. Olha que louco. Olha a altura. Não. É vazado? É, é vazado. Dá pra ver lá em cima. Eu acho que isso daqui era tubulação de gás e tinha um fogão aqui, tá ligado? Fogão? Tipo o refeitório. É tipo o refeitório, mano. Nossa, caduou. Pelo amor de Deus também. Cadu, calma aí, mano. Pessoal, aqui parece ser a parte... Ah, é refeitório. Aqui, ó. A marca do bagulho aqui, ó. A marca de fogão, ó. Então essa parte aqui era do refeitório. Ali era o armazém onde tava escrito os bagulhos. É cocô mesmo? Aí aqui, sei lá, deve ser pia. Alguma parte aqui deve ser fogão. Alguma coisa desse tipo. Tem várias marmitas, ó. Tipo, pros pacientes, ó. Que da hora. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Catara, catara. Tritadeira. Exaustão. Cafeteira. Balcão, ó. Aquecimento de água. Triturador. Ah, não. É quilômetro. Nossa, mano. Nossa, cadu, você é demais. Você é demais, cadu. Mano, esse cadu, ele merece um troféu. E aí? Ah, aqui só um pano. Suavinho. Olha os bagulhos. Lava a mão. O que é isso aí? Doze conselhos saudáveis pra quem manuseia alimentos. Um, sempre lave as mãos antes de... É, não sei ler, mano. Caramba, tô no alfabeto hoje. Da horinha, mais bonitinho. Cronograma, ó. Da cozinha? O jornalista da manhã chama nóis. Que? Aqui, ó. Nossa, elevador, mano. Mas não sobe não, não. Caramba, mano. Tá, não tem nada em cima, beleza. Olha a altura disso aqui. Ah, é alta, hein. Caramba, mano. Que da hora. Elevadorzão, velho. Ah, não. Ele já tá no chão, já. Ele tá nas molas dele, já. Ele tá nas molas, já? Ele tá nas molas, já? Puxando, só que perigo, mano. Nossa, você tem o maior medo, mano. Você vê a altura disso aqui? Você vê a altura, mano? Ó, primeiro, segundo, terceiro. Qual é o menor tem? Ó, tá o terceiro. Aí você aperta o bagulho e como você vai subir. Ó, ó. Prêmio para puxar. Que da hora, mano. Tem uns par de botãozinho aqui, Cadu. Ventilação, sei lá. Luz. Que da hora, velho. Tem uns par de botão. Olha aqui, tem um telefoninho aí embaixo, ó. Vai, deixa eu sair daqui, velho. Mangueira de bombeiro. E agora? Como que a gente vai subir agora? Quando a gente sobe. Então, eu já sei, mano. Pra onde vai subir. Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Achei. Achei, filho. E aqui, ó. Pô, pessoal, é sério. Terrio saído. Aqui é o Terrio. Aqui é o Terrio. Como? Como assim, mano? Aqui é muito grande, né? Olha isso. Aqui eu não sei o que que era, mano. Então, como que vai a vida, Cadu? Tá tudo bem? Tipo... Ah, agora você aqui, ó. Os serviços novos. Tá aprendendo, né? Fazendo estágio. É. Primeiro eu vou roubar o ponto, pra depois virar médico. Tem pra cá. Aí tem pra cá. Opa! Bom dia! É... Eu... Eu tô com uma vontade de cagar. Você tem algum remédio pra aliviar? Mas eu tô crudo, mano. Tá doido, mano. Tá doido, mano. E aí? Vamos pro lado, mano. Tem que ver os bagulho que tá escrito, hein, mano. Tipo, nas... Em cima da... Das portas e tal. Nossa! Que da hora! Imagina pegar um bagulho desse aí e descer uma ladeira. Nossa! Ó como que a rodinha tá também. Olha, ali é a cozinha que a gente tava, ó. É bem ali, ó. Nossa! Tem PC aqui, ó. Se liga. Vem aqui, vem aqui. Nossa! Agora deu nostalgia, mano. Olha isso aqui. É um PC? É. Um monitor só, né? Nossa! Mano, eu já mexi muito com esses PC, mano. Na moral, ano passado. Mãe, quem que tem PC desse ainda, tio? Mano, tem pessoa que tem. Eu já atendi cliente recentemente que tinha PC assim, ó. É sério? Tem um pessoal que é mais... Mais old, mais old school, entendeu? Não. Aqui, acho que é ar-condicionado. Que que é isso aí, Cadu? Olha... 98, ó. 24 anos. Nossa, é antigasso, mano. Meu papel tá novinho. Ah, ele tá no envelope, né? Nossa, 98, mano. É... Olha... 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 Pulmão. Pulmão? Ou é o cérebro. Eu acho que é o pulmão. Ou é um... Pulmão, mano. Não sei, mano. Se é pulmão. Sei lá, aquela... X-Vision. Não, não tem o que é, mano. Eu não sei se é pulmão isso. Eu vou saber. Aí, ó. Tá escrito aí, ó. Sindicato de Corrês. Beleza. É o raio-x nos indicados. Tem uns bagulhos muito antigos, velho. Olha essa planta aqui. Araci. Deixa eu ver o nome... Era o nome dos pacientes. Vamos continuar. Vamos subir. Aqui eu acho que... Aqui era aquela parte da recepção, tá ligado? A parte que recepcionava os pacientes. Aí tipo, eu passava... É triagem, né? A primeira, né? Triagem e tal. Ontem já subiu mesmo? Hum, acho que não sei. É, vamos ver se tem uma coisa diferente, vai. Porque aparentemente aqui os quartos eram tudo iguais. Ó, extintor. Nossa Senhora. Tá tudo... Tudo zoado, ó. O que? Tá maluco, velho? Que susto. O que é isso aí, Cadu? Oi, você quer um corpo humano? Ah, o corpo humano aqui, ó. Aqui, ó. Tipo, mostra o corpo. O corpo da pessoa. Ah, ok. Isso aí eu vou ter que tampar. É, não tem mais nada. Mais um quartinho. Banheiro. Outro banheiro aqui. Aí dá lá pros prédios de lá. Calma aí. Cadê o elevador? O elevador nesse andar? Ah... Aqui não, ó. É aqui, ó. Aqui, ó. Não. Cadê? Mano, não sei onde fica o elevador. Ah, é aqui. Ah, é aqui, ó. O elevador deve ser pra cá, ó. Nessa parte aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. É, aqui, ó. É, não é aqui não. Não sei, mano. Cadê o elevador? Ah, caramba. Tá aqui, tio. Cuidado. Nossa, olha o bagulho. Olha o elevador que a gente tava lá. Era esse aqui, ó. Olha aí em cima. Nossa, muito alto, mano. Tem coragem de subir pelo céu? Não, mano. Eu jurava que o Cadê ia falar assim. Não, eu tenho. Pode parar. Vou mostrar pra vocês aqui. Só pra vocês terem noção, ó. O prédio que a gente tava era esse aqui, ó. O menorzinho era esse aqui, ó. Tá lá embaixo. Vamos subir mais os andares. Caramba, mano. É muito grande, velho. Aqui, ó. Primeiro andar, ó. Caramba. Que isso aí, Cadê? Não sei. Não sei também. Só sei que dá lá em cima. Mano, nem pisa aí. Tá interditado aqui o bagulho, ó. Tem um buraco ali, ó. Mano, sabe o que eu acho que aconteceu aqui? Sabe o que eu acho que aconteceu aqui? Eu acho que cai algum bagulho lá de cima, mano, ó. Porque, ó. Tá quebrado aqui. Quebrou aqui, ó. É exatamente no mesmo lugar, ó. Ó, mais entortado. Boquinho. Boquinho. Energia plástica. Hum, onde tava essa plaquinha? Aqui no chão. Aqui? É, aqui o elevador. Caramba, mano. Gente, não sei o motivo que tá abandonado, né? Ah. Mas, porque tipo, é uma ótima localização aqui. Sim. É no centro de Jundiaí. Não tem motivo pra tá abandonado. Põe um... Coiso. Silicone. Ah, não. Ah, não. É um pacuí de cano. Nossa, velho. É, aqui já tá tudo zoado, pá. Eu acho que eles vão reformar isso aqui, mano. Tenho quase certeza que eles vão reformar, mano. Deixa eu ver. Agora. Nossa, é verdade. Vamos ver o que tá escrito, tem uns gavetinhos. Cuidado aí, já. Vamos pisar. Medicações, leito 1, leito 2, medicações, medicações, medicações. Ó, aqui tinha tipo de uns nichos aqui também, ó. Tinha um quê? Nossa, meu Deus. Esse cara era bem... Colocava com... Escrevia no... Escrevia no... Durex, mano. É... Buteóio. 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 Não, é o nome dos medicamentos, parece. Ó, tem lambida. Nossa, tem lambida aqui, velho. Coitado, pessoal. Tava levando uma lambida pros lugares, mano. Os caras tão copiando, só copiando. Tão como me copiando, velho. É, certeza que é de mendigo isso aqui, né, mano. O cara, ó, só aqui... Olha, olha, olha. Olha só que a luz. Deixa aqui. E aí, vamos pra lá? Que que tá escrito ali, ou, João? Luvas? Ah, luvas. Não, aqui é tipo seringa, medicação de LAZ, seringa 5ml, 3ml. Microfix, bolsas coletora. Bom, vamos continuar, vamos continuar. Tá aqui? É. Armário? É. Cadê? Aqui? Nossa, tem um armáriozão aqui, ó. Olha aqui, Cadu. Você viu isso aqui ou não? Não. Não tem ainda. Tarefa? Não, tabela para... Não sabe ler, mano. Sei lá. Diluição de... Penicilina. Camisola? Hã? Camisola tá escrito ali. Proia, fogo... Camisola. Olha aqui, ó. Proia, fogo... Por favor, manter o local em ordem e repor os materiais... Hã? As... Usados. Os... Ah, materiais usados. Bom, pessoal, vocês podem ver que eu sou analfabeto. É, meu. Que isso aí? Ah, isso aí deve ser peso de porta. Não é diário? É isso aí? Não, mano. Ah, tá. Eu achei que era peso de porta mesmo é que fazia uns bagulho desse aqui, ó. Com... Colocava areia, tá ligado? E colocar na porta pra segurar. Mano, isso daqui tá caindo ou era uma rampa mesmo? Tá caindo aí? É, eu acho que isso aqui era uma rampa. Não, isso aqui era uma rampa, ó. Isso aqui era uma rampa, ó. É, eu acho que isso aqui era uma rampa, ó. Pode ser que ela descia lá pra... Lá pro andar de baixo, tá ligado? Bom, vamos continuar, mano. Vamos continuar que tem muita coisa pra mostrar ainda. Aqui era um quarto. Um quartinho, aqui é um banheiro. Banheiro, né? É banheiro, ó. Tem a privadinha aqui. Banheiro. Aqui, ó. A cozinha tá lá em baixão, lá, ó. É, quarto, tudo igual, tudo quarto, ó. Isso, é... Aqui, acho que era quarto que ficavam os pacientes, tipo... Em repouso, pós-cirurgia, algo do tipo, eu acho, mano. Aqui parece ser um depósito, alguma coisa assim. Pô, cuidado com o chão aí, que pode ter prego, hein? É, então. Tô olhando direto pro chão, mano. Pô, mas da onde que saíram todas essas madeiras, mano? Teto era de madeira? É porque, ó... O teto tinha forro isso aqui, acho. Tinha forro. Era forro. Ô, Cadu, Cadu. Onde é que você quebrou o cano? Oi? Onde você quebrou o cano? Oi? Onde você quebrou o cano? Onde você quebrou o cano? Onde eu quebrei o cano? É. Como você quebrou o cano? Como você quebrou o cano, mano? Como você quebrou o cano, Cadu? Porque eu quebrei o cano. É. Ah, porque você não podia ter mostrado o cano pra ele. É verdade. Você é mobundo. Nossa, socorro. Na verdade eu não tô te enganando ainda, mano. Como você quebrou o cano? Tô respondendo. Finge que isso daqui não existe. Não existe. Não existe. Não existe cano mais. Deleta esse cano que eu acabei de dar na sua mão. Como você quebrou o cano? Que cano, Cadu? Que cano? Oi? Você que tem que falar por... Que cano? Você tem que falar assim, que cano? Que cano? Que cano? Eu vou bater minha cabeça com ele. Eu vou saber, mano. Ah, mano. Amor, esse Cadu. Como você quebrou essa pedra? Que pedra? Entendeu? Que pedra? Mano. O Cadu é um meme, mano. O Cadu é um meme puro, velho. Na moral. Não é possível, mano. Bom, galera. Esse andar aqui, aparentemente... É um que tem mais ou menos os quartos pra vocês. Mas, aparentemente, era onde... Era onde os pacientes ficavam depois, tipo, de cirurgia. Em repouso, sabe? Não é humano, como se chama o lugar. Mas é uns quartos tipo isso, ó. Vou mostrar só um pra vocês. Pra vocês terem noção. Porque tem vários, ó. Aqui, ó. É o quarto. Aí tem um guardar roupinha aqui, ó. Ali no fundo ali tem um banheiro. O nome disso é Leito, né? Leito. Leito, é. Mano, mas... Um... Dois... Dois. É, dois andares. Olhando aqui, ó. Tem dois andares pra cima. É, aí, ó. Achei que caiu alguma coisa, mano. Aqui... Eu tenho com certeza que caiu alguma coisa mesmo, ó. Ô, mãe. Caiu da onde, mano? Não sei, mano. Alguma coisa pesada lá de cima. Meteorota Paixão. Olha aqui, ó. Olha se não tô falando certo. Olha ali, ó. É verdade. Tipo, eles devem ter demolido alguma parte lá de cima. Aí caiu... Caiu uma... É, ó. Porque aqui, ó. Tá vendo, ó. Tem uns buracos tudo certinho. Aí eu olhei aqui, ó. É, ó. Ali, ó. Tem uma parte que caiu ali, ó. Por isso que o cara colocou aqui, ó. O... Pra não passar, ó. Porque aqui ali pode cair qualquer hora aquilo ali, ó. Mano, é muito briso olhar pra baixo. Nossa, mano. Ah, velho. Dá uma vontade de cagar olhando aqui, ó. Olha isso, mano. Dá um mó medão, mano. E é tudo igual. Aqui é como se fosse recepção. Tem uns quartinho. Ah, como é bom poder te amar. Tururururu. É, o banheirinho. Mano, é tudo igual. Olha, eu te dou a botina e você faz isso com o negócio desse largado aí. Nossa, botininha, velho. Mano. É, os quartinho é tudo igual. Olha. Tem um desenho de criança aqui, ó. Um desenho de criança. Olha o coraçãozinho. Olha aqui. Olha que lindinho. Não, olha que bonitinho. Olha. Que fofo esse. Tá vomitando, ó. Olha aqui. Tá vendo a boca doido? Tá vomitando? Nossa, na moral, mano. Na moral. Desisto, Cadu. Desisto. Mano, esse aqui é par de criança. É. Olha aqui, ó. Olha o Murilo. Olha o Murilo. Ah, e o Murilo participando do vídeo aí, ó. É o mesmo? Não, o Murilo é esse. Ele é rosinha, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é o Murilo, ó. Ah, tem mais dois aqui, ó. Pra algum de vocês isso aqui pode não. Vocês não vai saber quem que é esses ursinhos, mas é os ursinhos carinhosos. Meu, joga no YouTube pra vocês verem, mas isso aqui fez parte da nossa infância. É, do João, talvez não. É. Mas eu adoro assistir. Eu assisti, ó. Eu assisti. Na minha época eu assisti o Winx. Ah, eu também assisti o Winx. Oxi. Padrinhos Mágicos. Os Padrinhos Mágicos. Samurai Jack. Samurai Jack. Ô, louco, João. Samurai Jack na TV Globinho, parça. Não, na TV Globinho eu assisti a Dragon Ball. Dragon Tour Shock. Bay Blade. Bay Blade. Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh. Bay Blade, mano. Oxi. Não, Bay Blade, não. Guiou. Ah, então você é poser, parça. Você é poser. Mano, eu quero, eu vou comprar uma Bay Blade, mano. Eu quero muito fazer um bagulho de Bay Blade. Porque antigamente eu não tinha dinheiro pra Bay Blade. Aí eu usava, como chama, uma tampinha de detergente, mano. Ó, ó, ó. Mano, muito louco. É, você não fazia isso. Fazia, a gente pegava a tampinha do detergente, tá ligado? Aí sei lá, a gente cortava, ela fazia uns, uns, uns cortezinhos do lado pra ela ficar mais forte. Pra que ela batesse no outro. Batesse no outro, o outro caísse, tá ligado? Mano, que coisa da hora, velho. Qualquer dia eu vou fazer isso, moleque. A gente vai pegar tampinha de detergente pra fazer o... Os peãozinho. Pra mostrar pra vocês, mano. Porque talvez vocês não saibam do que a gente tá falando, mano. E aí, mano? É igualzinho o outro, ó. É igualzinho, ó. É igualzinho o outro, ó. É, só que aqui muda que tinha um de criança, né? É tudo igual, ó. É tudo igual. E ali não pode passar, ó. Por causa do buraco lá. Não, mas esse daqui não tinha. Não, mas esse daqui não tinha naquelas outras paredes lá, eu tinha. Hum, verdade. Acho que esse daqui ia pagar o bagulho pra cama. O que será que é isso aqui? Ó, esse daqui dentro... Não sei o que que é isso aqui. Não é? Não parece ar? Alguma coisa de ar? É, então porque tem um... Ah, não. Isso aqui é uma lâmpada. Tem uma lâmpada aqui dentro, ó. Tem uma lâmpada. Como assim uma lâmpada? Tem uma lâmpada aqui dentro? E iluminar o quê? Não sei, mano. É só meio uma luzinha ambiente, sei lá. Olha aí, tem uma lâmpada dentro. É, é uma iluminar. Mano, é. Não tem muito o que mostrar, não. Bom, vamos subir pro outro andar. Vamos subir pro outro, mano. Porque esse aqui... Esse aqui não tem muito o que mostrar, não. Olha só, hidrante. É hidrante, não, mano. Ai, ô, bagulho. Nossa, mano. O que que é isso aí? Não sei. As amarelinhas? A bateria. Nossa, o tamanho disso! É pesado, mano. Pega aí. Deixa eu ver. Caramba, mano. Olha onde caiu o outro lá, ó. Verdade. Caiu dali, ó. E foi, foi, foi. Esse barulho aqui. E aquele que a gente olhou ali debaixo, olha o tamanho do bagulho que tá pra cair, ó. Mano, isso aqui, pô. Isso aqui tá muito perigoso, parça. Na moral. Nossa, aqui também não dá pra passar, não. Nossa, não, não. Deixa quieto. Já caiu tudo aqui, já, ó. Olha. As lajes, tudo aqui caiu tudo, já, ó. É, vamos subir no último, que daí ainda tá em cima de tudo. Dá pra ver. Nossa, vai dar uma vista da hora, mano. Esse andar aqui não tem como mostrar, não, ó. Já tá tudo destruído, já, ó. E eu acho que esse próximo aqui, acho um... Não sei, não. Acho que vai dar pra subir nele. Ó, pra deixar... Alguém deixou essa porta, ó. Ó, Roberto, ó. Com uma laje, alguma coisa do tipo, porque não tem parede, ó. Pô, aquele que a gente viu... Sai daqui, né? Fio lá embaixo, ó. Passa no meio do bagulho. Ai, João, o que cê tá fazendo, mano? Uma corda. Por que cê tá puxando a corda? Por que cê tá puxando a corda? Não sei. Você viu o tremadinho dele, mano? Nossa, pera aí, eu vou gravar aqui dentro, ó. É que tá escrito aí, ó. Perigo máquina do elevador. Acesso proibido. Será que é seguro pisar aqui, mano? Mano, hein. Mano, olha o... Ai, João, não sei, mano. É porque tem aqueles bagulho do elevador mesmo, ó. Essa ranhura, tá ligado? Vai, Cadu. Quase que eu não me acaro o bagulho. Pô, mas o Cadu não subiu ainda. Quer que eu segure alguma coisa pra cê? Quer dar o meu pote? Aí fica mais fácil pra cê. Nossa, mano. É muito alto. Tá agiado, mano. É muito alto. Tô tremei, mano. Mano, tá no prédio. Mano, tá no prédio. No prédio, mano. Não sei, mano. Nossa, olha essa sacoleta. Cuidado, Luan. Vem pra cá. Vem pra cá pro lado subir. Fui já subir. Ai, meu Deus do céu. Eu tô com medo. Mano, dá pra ver de um diaíba, mano. Olha. Olha de um diaizão, mano. Não dá pra subir mais? Dá, mas tá tampado em cima. Nossa senhora. Cuidado aí, Luan. Não, eu tô suave. Amor, na moral, tô com muita vontade de um banheiro. Nossa, dá um cagacinho, parça. Amor, na moral. Mano, muito louco isso. Que da hora, mano. Dá pra ver de um diaí quase todo, mano. Não, quem conhece... É. Quem sabe... Quem é de um diaí e sai o canal aí vai saber onde a gente tá. Nossa. Olha os quartinhos. Olha os quartinhos aqui que a gente passou. Nossa, a altura disso, mano. Mas é alto pra caramba aqui. Não, é alto pra cá. É que aqui já é alto. O local já é alto, tá legal? É uma subida, né? Nossa, é muito louco isso, né? As vezes eu tomo café, mano. Passar alguns minutos e já... Pá, mano. O bagulho é tipo... Como se fosse um... Ativador, um Activia. ActiCafé. Galera, é o seguinte, ó. Meu, a gente foi até o último lugar. Até o topo do topo do topo. Agora a gente vai descer, mano. Descer, eu já volto pra com vocês aí. Porque, mano, foi da hora esse vídeo, mano. É um bravo. O bagulho é grande pra cacete, velho. A gente usou tudo aquilo ali pra ter uma porta que saiu aqui na frente, mano. Nossa, mas caiu lá de cima. Isso, mano. Nossa, isso aqui caiu lá de cima, mano. Mano, você pega alguém aqui embaixo. Olha. Olha, até afundou, mano. Mano, isso aqui... Mano, caiu de lado aonde você tava, fiado. Isso aqui, ó. Caiu de lado aonde você tava, 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 ó. Olha, olha a altura da onde tava o fio, ó. O fio passando aqui, ó. A gente tava aqui. A gente veio aqui. Subiu lá em cima. Mas é isso, mano. Vocês curtiu? Nossa, tá dando calor já. Mano. E tá frio aqui, gente. Tá frio, mano. A gente tá com calor. Mas é isso, galera. Ó, tem algum recado, Caduzeira? Ah, curte aí, galera. Compartilha. Agradeço a todo mundo que tá nos seguindo na rede social, que tá se inscrevendo. Chegando galera nova aí, ó. Valeu, pessoal. Comentem com os amigos, compartilhem. Compartilhem. Valeu, pessoal. E aí, Jãozinho? O recado que eu tenho pra deixar pra vocês é... Queria agradecer muito as mensagens de carinho que vocês mandam pra gente. Beijo no coração de todos vocês. Ai, fofinha, mano. Quem vê, pensa, acha que ele é assim mesmo, né? Mas é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. É muito importante. Comenta aí. Compartilha com o seu avô, com o seu periquito, com o seu cachorro, com o mendigo, com o padeiro, com todo mundo aí. Tamo junto. É nóis. Eu vou nessa. É nóis. Fui. É nóis. Ó a minha idade. Obrigado.